Em fortes ventos soprarão Contra o crente em Deus Temporas sobrevirão Aos amados seus Cristo é fiel Nunca falhará Ao seu servo ajudará E forças lhe dará E forças lhe dará De Deus tu és eleita Igreja de Jesus O teu divino Mestre A glória te conduz Prepara-te Pois ele No em breve voltará A glória que te espera Já preparada está Com celestias adornos Espera o teu Senhor Vestida de justiça E do divino amor Direta é de Cristo Que vida te dou A fim de resgatar-te Seu sangue de amor É grande Tua glória Igreja de Jesus Deus Consagra-te Consagra-te A ele Andando Em sua luz Em breve Em breve No seu reino Glória Glória Entrarás E a face Do esposo Do esposo Contemplarás Os talentos Jesus nos tem dado Dons celestes de grande valor Nós devemos com todo cuidar Do grande ai você vindo ao Senhor Grande ai, grande ai os talentos Sobre o muito o Senhor os forão Vigiar e estar sempre atentos Eis que Ele a porta está E se em tudo nós fomos prudentes Se fiéis o Senhor nos achar E daremos seus bens permanentes No repouso da glória sem par Grande ai, grande ai os talentos Sobre o muito o Senhor os forão Vigiar e estar sempre atentos Eis que Ele a porta está Dirigentes, obreiros, sejamos Pois os frutos Jesus vai pedir Os talentos jamais escondendo Se quisermos, se quisermos Se quisermos a glória afluir Grande ai, grande ai os talentos Sobre o muito o Senhor os forão E se quisermos a glória afluir E se quisermos a glória afluir E se quisermos a glória afluir Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL 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 Com afeto guardareis a doutrina do meu é que neste mundo orientará meu caminhar Meu coração está firmado no Senhor Alicerçado nessa rocha de amor Cristo irá me receber Quando em glória aparecer Firmado estou no meu bendito Redentor Sinto o Senhor por fé E sua comunhão Por graça, paz, virtude e amor Turpina o meu coração Sempre unido ao meu Jesus Forças terei também o valor Ele é a luz que ao céu conduz com amor Sinto o Senhor por fé E perto estou do mal Destruto já o seu amor E a vida celestial Sempre unido ao meu Jesus Forças terei também o valor Ele é a luz que ao céu conduz Com amor Sinto o Senhor por fé Tranquilo eu estou Sentindo a paz O seu perdão O seu perdão E a graça que me ofertou Sempre unido ao meu amor Sempre unido ao meu Jesus Forças terei também o valor Ele é a luz que ao céu conduz A luz que ao céu conduz Amém. Quem pode consolar-nos neste peregrinar? Quem pode conduzir-nos ao nosso eterno lar? Quem pode dar-nos mais forças? Quem pode nos socorrer? Aquele que por piedade foi na cruz por nós morrer Jesus que sobretudo recebeu de Deus poder Quem pode consolar-nos neste peregrinar? Quem pode conduzir-nos ao nosso eterno lar? Quem pode dar-nos mais forças? Quem pode nos socorrer? Aquele que por piedade foi na cruz por nós morrer Jesus que sobretudo recebeu de Deus poder Jesus é o nosso guiar Perfeito e fiel Esperemos noite e dia Só em Cristo, Emmanuel Por um caminho flanou Nos guiará Jesus Ele nos ilumina Com sua eterna luz É Ele quem nos envia Virtude, graça e poder E neste mundo de trevas E neste mundo de trevas Nos fará resplandecer Findando a jornada Sua paz se vem nos ver Jesus é o nosso guiar Jesus é o nosso guiar Perfeito e fiel Esperemos noite e dia Só em Cristo, Emmanuel Minha alma engrandece Minha alma engrandece Ao meu Salvador Que é o nosso guiar Prepara-me em atentor Meu Espírito sente O grande amor De Deus que me perdoou Redimida por Seu grande amor Minha alma louva a Deus Com seu sangue precioso O Redentor Pagou os pecados meus Sorte e teus remílios Me concedeu Jesus, o meu Salvador Deu-me a liberdade Deu-me a liberdade Para servir a Deus com sincero amor O Cristo Cristo converteu O meu coração Com seu eterno poder E as trevas do mal Deu-me a liberdade Deu-me a liberdade Deu-me a liberdade E fé no Senhor E fé no Senhor Jesus Finalmente Entrarei Entrarei lá no céu Para ver a face de Deus Oh que felicidade Oh que felicidade Cristo me deu Pois vou habitar Pois vou habitar no céu Pagou 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 Obrigado.